Música Oi galera, eu sou a Dona Hernandes pelo Emparadise E hoje eu tô aqui na Célula Showcase Pra mostrar um pouquinho do rock que rola aqui na ilha Agora tá rolando banda Blame Eles que são daqui da ilha E logo mais vem a banda de São Paulo Kiara Rocks Eles que abriram o último dia O palco um de lá do Rock in Rio do ano passado Vamos dar um confere Então acabou de acabar o show E eu vim aqui no camarim dar uma palavrinha rápida Com a galera da banda Blame Eles que estão lançando o seu segundo CD Eles dispensam apresentações aqui na ilha Mas pra quem não conhece Eu gostaria de apresentar cada um deles E gostaria que vocês me falassem Tudo bem, Vinícius? E um pouquinho da história de vocês Da banda de vocês Tudo bem, Dani? Prazer estar com a galera do Emparadise Nós somos a Blame Somos uma banda que começou com muitas outras Uma reunião de amigos Com o tempo foi se tornando sério O pessoal começou a curtir o lance de fazer música De ter uma identidade como artista dentro da música E o negócio foi se tornando verdadeiro pra gente Estamos aí no segundo CD Hoje é o dia do lançamento do segundo CD da gente Chamado Efeito Hallow Então é, dia 15 e agora vamos tocar no Meta Mecânica É o festival da Universidade da UFSC Então estamos voltando de novo, tocando lá Dia 19 de dezembro vamos tocar no General Lee Que é um dos maiores bares aqui da ilha E estamos tocando em todo o estado Tocando no Sanga Vamos tocar em outras cidades também Efeito Hallow está só começando Salve galera do Emparadise Nós somos a Blame Obrigado por estar com a gente no nosso lançamento aí E continue ligados na gente www.blamerock.com.br É som de Florianópolis, é rock'n'roll Valeu! Então galera, eu acabei de encontrar Que é produtor de várias bandas Ele que tem um mega estúdio aqui Enfim, conta um pouquinho pra gente Eu tenho um estúdio já há quase 20 anos Que é o estúdio Pimenta do Reino A gente já gravou mais de 3 mil músicas Mais de 120 CDs De vários estilos Tanto escola de samba Até o rock mais pesado E essas ações voltadas para o mercado da música Elas sempre acontecem A gente já teve um programa na Rádio Desk Eu e o meu parceiro Teco Padarates Ele que apresenta o nosso programa agora também Que é o programa Música SC Que é apoiado pelo nosso portal Que é o Música SC Agora em dezembro a gente começa A gente começa o evento Que é o prêmio da música catarinense É um grande evento que acontece Pra estimular o mercado da música autoral catarinense E a Blame tá aqui lançando seu CD É uma parceira nossa Alguns da Blame trabalham lá no estúdio Pimenta do Reino E a gente tem essa bandeira De estimular o mercado da música autoral catarinense Então agora eu tô aqui no camarim Pra trocar uma ideia com a galera da banda Eles que tão aguardando a vez de entrar deles no palco Essa é uma banda que pela primeira vez tá aqui em Floripa Eles que tiveram abrindo o último dia do Rock in Rio Do palco Mundo E hoje eles tão pela primeira vez se apresentando aqui em Floripa A gente não podia dar um confere E eu que tô aqui trocando essa ideia com o Cadu Cadu, conta pra gente como é que é a primeira vez em Floripa A gente chegou, a gente queria aproveitar mais Mas tem que chegar, passar o som, fazer um monte de coisa Mas o pouco que a gente conheceu já é legal A gente tenta divulgar pra galera que vem no show Pra vir, não sei o que Mas é que a gente tá preparando um material novo Preparando um monte de coisa Então a gente tá trazendo novidade ainda Então às vezes a galera acha que a gente tá meio paradão Pelo contrário, a gente tá fazendo muita coisa E aí em Floripa a gente sempre quis vir aqui tocar A gente já tocou em Joinville uma vez Mas em Floripa a gente sempre quis fazer Aqui é demais E vão ficar aqui até quando? Vai dar tempo de curtir um pouquinho a ilha? Queria ficar até o ano novo Mas a gente vai ter que ir embora amanhã pra Joinville A gente também faz Curitiba direto A gente sempre tá na nossa rota Mas dessa vez é só Joinville Amanhã a gente já tem que tá lá, já passando som Sóbrio A vida de artista é corrida Às vezes você quer chegar num lugar que quer poder aproveitar Que nem a ilha Que tem muita coisa pra aproveitar Então você vai ter que retornar muitas vezes Que vai ficar pequeno aqui É porque o pessoal que acompanha no Face Acompanha É, foto, essas coisas Acho que é mó moleza, né Que a gente chega Já vai pra praia Aí fica zoando Mas tem que chegar Pegamos 10 horas de viagem Chegamos aqui tinha trânsito A gente tá num hostel legal pra caramba aqui É, a gente não tem frescuragem não Aí acorda, dorme umas duas horinhas Já vem pra cá passar o som Aí só se arruma Já vem direto Guarda o equipamento A nossa equipe e tudo E já vai pra outra cidade Não é mole não, velho E me conta um pouco da experiência Que é abrir um palco O mundo do Rock in Rio Conta como é isso Ver aquela multidão Porque é uma plateia que deve Olha, eu me arrepio Porque eu não sou artista Mas é assim Deve ser muito emocionante Não dá muito assim A galera sempre pergunta pra gente Se dá pra gente descrever Mas não tem muito O que descrever Tem que ligar no automático E fazer Você fica pensando muito Você vai travar Mas é que antes Eu sempre conversei com o pessoal Que já fez O pessoal do Capital Inicial Sempre deu uma força pra gente O pessoal dos outros Do Sepultura Do Gloria A gente sempre trocou ideia com eles E eu sempre perguntava Eles falaram Meu, vai ser foda Vai ser Não sabe a reação Sabe, Gloria Às vezes Às vezes a galera Talvez não goste Eu dei uma coletiva Lá no Rock in Rio Aí como a gente era novato ainda Já foi direto pro palco mundo Falei O que vai acontecer Você tá com medo De ter o efeito O Carninhos Brown Sabe A gente tá com a garrafa Aí eu falei Não, mano Eu tô assistindo duas coisas Tô assistindo Rock in Rio pra caramba E Matrix, cara Só Aí Aí foi uma coisa Que eu consegui falar lá Os caras me dão o microfone Na mão numa coletiva Eu falo merda Mas tudo bem Aí Fala, meu negócio é música Não é ficar falando A gente teve apoio de todo mundo O Medina Foi conversar com a gente Foi conversar comigo A Marizinha Que cuida do palco mundo Lá das bandas As senhoras Foi conversar comigo Eles deram o total suporte O som que a gente usou Era o mesmo Pra todas as bandas Lá no Sá Não tem banda de abertura Usa som reduzido Não é O Rock in Rio É totalmente democrático Assim É a mesma coisa Pra todas as bandas Aí quem vai mandar É quem tá lá em cima Não é Tipo o Fórmula 1 O carro que manda é o piloto Entendeu A gente vai A gente foi lá e fez Foi legal Afinal A gente achou que ia Jogar um monte de coisa Pela experiência das outras bandas Desde o tempo do Lobão Essas coisas já jogavam As coisas Só de ser nacional O pessoal já Aí com a gente foi diferente Tinha gente gritando Nosso nome lá Na última música Eles já estavam tentando gritar Só que a gente pôs Uma música atrás da outra Aí quando parou Eles estavam gritando O nome da banda Eu falei Ah Se eu soubesse Tinha parado antes É a mesma coisa Salve galera do Emparadise, meu nome é Cadu Pelegrini da banda Kiara Rocks. Salve Rock'n'Roll! Se inscreva no canal.